Oi gente, eu tô aqui pra mais um vídeo aqui no canal e a gente tá quase 300 inscritos, mas que é assim o número. Bem, eu tô tentando fazer o máximo possível pra tentar trazer um conteúdo bom e cada vez mais melhores pra vocês. E eu queria que vocês pedissem aqui no comentário, qual o tipo de conteúdo que vocês querem. Bem, e esse barulho aqui é do meu mouse, do meu mouse. Eu acabei de ganhar um mouse, só que é um mouse usado, mas agora só falta o computador e né, como que fala também, eu acho que é pra cá mãe que diz o negócio lá, aquela casa que o computador tem o PC e os tecrados, mano. Mas pelo menos ele tá aqui no mouse, ó. Isso é um grande início. Talvez futuramente este canal, sei lá, os vídeos talvez irão serem editados e gravados pelo PC. E aí? E bem antes de mais nada, eu não estou falando do Bairro por causa de, sei lá, tô falando do Bairro porque eu tô na casa de cima, assim. Normalmente eu gravo, tipo, na casa de baixo, na casa da minha irmã, quando ela não tá. Mas tipo, agora tá desnoitão, eu tô aqui em casa e eu acabei de ganhar esse mouse aqui, é usado. Ó, mas eu amei bastante, olha. Ele muda de cor, gente. Tem aqui a cor dele fica rosa, tem outro aqui que fica verde, azul, rosso e vem meio, mano. Sim, ele tem LED, mano. Quando eu vi que ele tem LED, meu Deus, mano, foi um dos grandes sonhos de ser realizado. Porque pra quem sabe, o moço sempre foi ter, sei lá, um PC e tecrado com LED e coisas assim. Eu fui ver e o meu tecrado, ó, tem uma luzinha. Ai, e se a gravação tiver travando, é porque a câmera do moço, né, irmão, sabe? O gravador de tela grava melhor do que a própria câmera normal. E por algum motivo, tem essa luz vermelha. E olha como a cor dele é bonita, mano. Ele, a LED dele, olha. Bem, tipo, aqui na câmera, tipo, a cor não tá saindo muito bem, sabe? Tipo, eu tô vendo aqui, tem a cor tá saindo branca. Mas tipo, a cor, não tem cor branca, sabe? Porque a câmera não gravou direito. E por algum motivo, ele só faz essas LED aí, se eu estiver conectado o negócio na tomada. E bem, é só isso mesmo. Eu quero que vocês deixem aqui perguntas pra mim, pra mim responder no vídeo. E eu quero saber que tipo de conteúdos que vocês querem. Se vocês gostaram do vídeo anterior, de eu ensinar a desenha pra vocês, ou do Queens. Deixem aqui nos comentários e adeus. Mas agora eu percebi, e vocês já perceberam que no meu mouse tá escrito game, assim, mouse. E eu fui ver agora há pouco. E se tá escrito isso, então é por, então é porque ele é mouse especializado para aqueles computadores lá, pra poder jogar jogo, é aqueles mouse especializados que você pode apertar o botão que não tem disco dele quebrar aí, pra te funcionar, sabe? Então não tem problema você apertar o botão, porque ele não vai quebrar, porque é um mouse gaming. Bem, então ele é o próprio mouse especial, pra quando você for jogar em um computador, IPC, notebook ou coisa assim, sabe? E o botão dele é foco especial pra isso. Pra você poder ficar apertando bastante e sem ter o risco de quebrar. E é isso mesmo. E foi bem adeatório. E é isso, mano. Até o próximo vídeo. E agora que eu percebi, e eu tô aqui editando, mano, e eu tô vendo aqui, mano, e o vídeo tá parecendo igual que esse vídeo lá da Tia Floppy. Pra quem não veja, a Tia Floppy é um canal de opinião e o meu vídeo tá igual os vídeos dela, mano. Igual que eu fui ver, porque ela fala mesmo, na mesma, no mesmo volume do que eu, sabe? Então, tipo, é igual que eu fui ver, mano, que tá igual os vídeos da Tia Floppy. Bem, e é isso, bem adeatório mesmo. E até o próximo vídeo, de agora. Tchau.